Estamos gravando e falo do Elistas! Tudo bem com vocês? Aqui eu venho pra mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Duel Links! E bem, galera, temos bastante novidade no jogo pra vocês. Tem evento novo, tem data mine, tem até a box nova, só que a análise da box sempre fica pro dia seguinte pra gente poder trazer aquela análise redonda pra vocês. Mas, vamos começar por partes. Então, você também já faz sua parte aí deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, clicando no sininho, fazendo todas essas papagaias que eu tenho que fazer aqui no YouTube. E não esquece que, ó, vou estar mais tarde, depois do almoço e tal, umas 2 horas, 3 horas no máximo, analisando a box nova nesse lugarzinho que eu tô batendo com o dedo aqui no boné. Mas vamos lá! Primeiramente, vamos às novidades do jogo, depois eu vou falar do evento da Ghost Gal também, tá? Temos coisas aqui, tá? Bem, firula pra você prismar suas cartas, cartas novas, tá? E spotfing, pessoal, essa aqui é uma carta que foi adicionada ao mercador, é uma trap de... uma trap para altergast, né? Mas ela não tem altergast no nome, agora que eu tô vendo aqui. Eu já até prismei a minha, tá? Temos aqui um conjunto pra você comprar, tá? E ganhar 100 chips de caixa. Sim, os chips de caixa voltaram, né? Já maneiram um pouco paint to win essa versão aqui, tá? Porém, ainda assim, você também tem chips de caixa sendo drops do evento da Ghost Girl. Ghost Gal, Garota Fantasma, tem muitos nomes. Isso é bem legal, bem legal mesmo, tá? Temos aqui o conjunto também que vai chegar da Evil Gem, que a gente já tinha falado pra vocês também que vai vir dessa box nova. Temos aqui um aviso de cartas que vão estar chegando limitadas a três, a Buscazina Altergest, né? Uma carta da Ghost Gal. E o Nils Kugler, o Herói do Elemento, uma carta que vai estar na box, né? E falando da box, ela tá aqui, é a Deep Emotion. Eu achei o nome dessa box curiosa, tá? Enfim, essa aqui é o Monstro Assinatura, né? A famosa Dragoa Branca de Olhos Azuis. Esse aqui é o Effect Valor, a carta que eu pedi esses dias no jogo e chegou bem rápido e faz todo sentido. Essa trave aqui é bem nojentinha. Temos aqui o Nils Kugler, que inclusive é um monstro que não tem muito tempo que ele foi inventado, não lançado, tá? E já tá aqui. As cartas de Evil Gem, Altergest, Controle Elemental vindo de reprint. Enfim, tem mais umas cositas mais aqui que a gente vai ver em detalhes amanhã, porque senão a gente não dá pra falar tudo na mesma hora do mesmo vídeo na hora que vocês querem. Calma, calma. Eu sei que vocês querem, também queria muito trazer o bagulho complexo da caixa aqui agora, mas amanhã a gente traz a caixa devagarzinho, tá? Vamos lá. Temos aqui missões de vida também adicionadas. Pêndulo Furioso aqui, aquela skill do Odd Eyes, né? Foi adicionada agora pra uma missão de vida, inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no mercador. Cadê? Achei que eu não consigo. Não, não é esse mercador, é o outro. É o camelô, na verdade, né? Porque ali é a loja, na porta tem um camelôzinho. Não dá pra ver a lista aqui, cards e destaques, não dá nem pra acessar a lista aqui, tá? Eu devia ter deixado pra comprar aqui na hora que eu fosse gravar, tá? Mas, enfim. As duas cartinhas que chegaram ali no mercador, tá? Que estão disponíveis no mercador agora pra você poder comprar. Uma é essa aqui, a Spot Fing, pessoal, que eu tava falando, né? Eu já prismei a minha, tá? E a outra que veio é aquela carta do... Do Odd Eyes, que é essa aqui. Você agora consegue pegar ela no mercador também e deixar ela brilhante, prismática, enfim, do jeito que você quiser. Só que a Konomi já deu ela pra gente, nessa raridade boladona aqui. Então, enfim, enfim, enfim. São muitos enfins, né? Acabou que eu não mostrei o efeito da Spotify, né? Spotify não, né? Não é Spotify, é Spotting, né? Spot Fing, pessoal. Mas por tudo, você pode embaralhar no deck principal, um card de Altergeist em sua mão, ou com a face pra cima no campo, adicionando um monte de Altergeist em sua deck em sua mão. Tá, é uma armadilha contínua pra você ficar gerando recursos ali pra vocês. Cara, eu confesso que eu não conheço o deck de Altergeist, como eu falei com vocês já, né, cara? E não sei o quão essa carta é insana pro deck que ela teve limitada a uma cópia, tá? Se alguém quiser explicar aí nos comentários, senta-se totalmente livre pra isso. Porque a princípio isso aqui não é uma coisa tão insana assim. Isso é limitada a um, né? A não ser que, por conta dessa carta fazer essas coisas, o deck ative efeitos, né? Isso pode ser meio louco, tá? E ela não tem Altergeist no nome, né? Tá vendo? A Altergeist, que são os drops da Ghost Guild. Estão aqui de boa. Mas enfim, termina de falta das novidades. Termina de falta das novidades. Ah, não tem mais skills aqui também sendo adicionadas, tá? Ó, vínculo eterno, uma skill pra jogar com o Nils e o Bell, aquele monstro que a gente acabou de mostrar, aquele Nils Krugler, né? E essa skill é pra Jaden, pra Yubel e pro Jaden e o Bell. Vai ser bem legal jogar de Yubel com esse deck, cara. Não sei por que eu não jogo de Yubel na ranqueada. Yubel virou farm, né? Vínculo eterno, durante esse duelo, você só pode fazer a invocação especial de monstros, Nils, Yubel e Herói de Elemento. E você pode fazer a invocação normal baixar de Nils e Yubel sem tributo. Maravilha. Toda vez que você faz a invocação virar ao normal de um monstro, Nils, Herói de Elemento ou Yubel, poderá usar os seguintes efeitos. Envie o monstro Yubel do seu campo, que foi invocado com a invocação virar ao normal neste turno, ao cemitério e baixe a forma evoluída desse monstro de fora do seu deck para o seu campo. Que legal. Você transforma aí o Bell direto no campo. Curioso. Adicione Nils, Herói de Elemento ou Superpolimização do seu deck ou contato do local de fora do seu deck para a sua mão. Tá, tá. É, basicamente, se você invocou a Yubel, você pega o Nils, né? A ideia é você invocar mais a Yubel do que qualquer outra coisa pelo que eu tô vendo aqui, né? Se você não invocar a Yubel, vai dar ruim aqui, né? Você não vai conseguir trigar. Se você ficar com dois Nils na mão e a Superpole, não vai ajudar de muito, né? E enviar a Yubel e transformar na versão maior pode ser um recurso curioso, né? Em algum momento. Tá, aí eu fechei o negócio sem querer. Desculpa, galera. Desculpa, galera. Comecei a gravar vídeo há pouco tempo e eu tô aprendendo ainda. Vamos lá. Alcance de fusão, habilidade lendária. O que é habilidade lendária? Estranho, tá. Vamos lá. Essa skill aqui é pro Playmaker, tá? Vamos lá. Ah, essa aqui é a skill de fazer fusão com os monstros de... Oh, hell. De Cyberspace. Essa aqui a gente já leu nos datalines atrás, né? Isso aqui é bastante interessante. As próximas duas skills aqui, ó. Sacar o destino do Tufon Espacial Místico, tá? Essa aqui é uma skill que tá vindo como skills de arquivo, tá? Então, ela será disponível para mais V1 personagem. Quais personagens exatamente? Não sei. Acho que são todos do Duel Links, tá? Sacar o destino do Tufon Espacial Místico. Poderá ser usada antes da sua compra normal. Se os pontos de vida estiverem mais baixos que os do oponente, né? E vai ter um bundle do Sacar o destino também, tá? Sacar o destino do Tufon Espacial. Aí tem outra aqui. A Lenda dos Heróis. Pode ser usada se a classificação link total dos monstros do seu campo for 3 ou mais. Aumente seus pontos de vida em 2.000. Pode ser usada a partir do que o clube devolva 4 monstros link do seu cemitério para o deck adicional e adicione o Cruzar de Avramax de fora do seu deck ao deck adicional. Tá. Agora tem que devolver 4. No Data Mine, quando vazou a primeira vez, ele devolviu um só, né? É ok, né? Fazer 3 invocações link no canal. Seria legal se essa skill aqui fosse para personagens do Vrains, né? E essa aqui fosse para personagens de, sei lá, DMG, X. Não sei. Se for Espacial Místico é uma coisa bem ampla, né? Tu pode jogar qualquer boneco, né? Mas enfim. É isso aqui. Essas aqui são as novidades internas do jogo. Vamos falar do evento da Ghost Gal para eu poder sair aqui e mostrar o Data Mine. Bem, vamos lá. Eu já falei dos drops dela em outro vídeo mais recente no canal, tá? E temos aqui a Garanta Fantasma, tá bom? Ela será desbloqueável no dia 25, às 2 horas da manhã. Também no dia 25 vem a box, tá? Isso está no anúncio aqui, para quem está com dúvidas de quando vem a box. A box vem no dia 25, às 9 horas da noite. Está aqui em cima, está vendo? 21 horas. Eu farei live, tanto aqui, quanto na roxinha, simultaneamente do Pack Opening. Quando acaba a parte do Pack Opening, a gente for ter esse Tadek. A gente encerra aqui no YouTube e fica aqui só na roxinha. Mas, de qualquer forma, eu convido você a já me seguir lá e ficar de olho. Até porque amanhã eu devo jogar Homem-Aranha o dia inteiro. Homem-Aranha é novo, porque a gente ganhou da Playstation. Vai, é bravo. Vamos lá. Tá, voltando aqui, o que está faltando falar? Vou ler da Ghost Guild, né? Ela vai desbloquear no dia 25. E você deve estar... Tá, Renan, os drops dela são bem importantes para a gente montar o deck de... De Outer Guest. Como a gente vai farmar ela? Então, galera. Eu preparei um deck um tico louco. Mas é super, assim, super, dentro das possibilidades, funcional. Tá, eu testei ele nove vezes e perdi três. Três. Então foi seis... Funcionou seis vezes e nove. Tá? E o que acontece? E o Bell e o decks como os nuvianos não funcionam. São decks, comumente, que a gente traz para cá. E a Ghost Girl, ela tem duas coisas que se precisa calterar dela. Primeiro são as traps. É através das traps que ela faz muitas jogadas. Então, se você parar as armadilhas dela, você já atrasa o jogo dela. Atrasando o jogo dela. De qualquer forma, ela consegue fazer alguns links. E esses links são nojentos. Ela tem um link ali nível... Ela tem um link quatro que pode dar bastante trabalho. E ela também tem um monstro de nível um. Água. Que ataca direto. Depois que ele ataca direto, ele remove o monstro seu do seu campo, né? Então, pode ser uma coisa bem nojenta. Então, você precisa jogar... Se preocupar com duas coisas. A primeira são as traps. E a segunda é esse link quatro. E esse monstro de água. E estou preparando um deck de farm do Jinx. Cara, assim... Acho que daqui a única coisa mais difícil que a galera pode ter aqui... O Jinx é do Mercador, né? Trampilão pegar. Isso aqui também é do Mercador. É bilhete. Isso aqui são cartas de raridade baixas. Eu sei que não estão disponíveis em muitos lugares. Mas são de raridade baixa. E a intenção é essa. Você vai invocar o Jinx. Seja com a Lei do Cosmo. Seja com o Injector. Esse cara que está aqui para poder pegar as cartas de Jinx. E te dar os combos, né? E a gente está usando a skill Ordem do Caos. Que é aquela skill do Yuma. Que foi criada recentemente. E ela é uma skill que te dá muita liberdade. Mais do que deveria. E o que acontece? A ideia é... Você vai jogar o Jinx no campo. Para o S-Traps dele. Aí você vai ganhar tempo, né? Caso as coisas saiam do controle. Você tem essa mágica rápida dos Jinx aqui. Que ela pode destruir uma carta no campo, né? Então se ele invocou, por exemplo... O Alter Gaston que eu falei. Que ataca direto e remove uma carta sua. Você pode usar isso aqui nele. E parar o combo, né? E como você tem muito monstro nível 4 aqui. Você às vezes para poder limpar espaço no campo. Você tem que fazer rank 4. Então juntando isso. Você faz o Utopia. Tá? Dá essa mágica aqui. E essa skill Ordem do Caos está aqui. Só para isso. Só para poder puxar essa carta do seu deck para o campo, tá? Mas curiosamente eu não usei nenhuma vez. Porque tipo assim... Você não faz esse cara no turno 1, né? Você não faz o Utopia no turno 1. Você faz ele pelo turno 4, 5, né? Dá uma esticadinha no duelo. Você faz ele depois. E todas as vezes você já toma com essa carta da mão. Mas é bom ter a skill para você poder puxar ela. Porque se você tirar a skill... Ela não vai estar na tua mão na hora que você precisar. Aí você vai fazer o Leão. E o Leão você precisa puxar isso aqui. E pronto. Ele ganha seu Negate ali todo o turno. E o Negate dele deixa o bicho estragado. Então tua vida fica mais fácil. Tem essa carta aqui para poder acelerar um pouco o deck, né? E tem aqui as cartas para poder finalizar certinho. Isso aqui é opcional. Isso aqui é opcional também, tá? Isso aqui é opcional. A minha dica é... Coloca algum outro rank 6. Você precisa ter o Utopia, o Leão e o próprio Utopia Leão no deck. Obrigatório. Coloca mais algum rank 4 que você tiver. O Rebellion aqui foi dado de graça no jogo por muito tempo, tá? E coloca algum rank 6 que você tiver aí. Para caso você tenha colocado 3 Dinos no campo, né? E precise transformar 2 em... Enfim, em algum monstro ali para você poder liberar espaço para descer o Vassalo no final. Coloca algum rank 6. Ou coloca um Link também. Pode colocar a Fênix, por exemplo. Que é 2 bichos qualquer. Você pode colocar. Enfim, parece meio doideira esse farm. Mas você vai ver agora em ação. E vai ver que não é tão, 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 tão doideira assim, não. Vou mostrar o farm para vocês aqui. Represas favoritas. Estamos aqui. Só vem até 2 replays aqui. Esse último nem lembro qual é. E é muito louco farmar ela de Dinos, cara. É legal, é legal. Às vezes sair da caixinha e farmar com um deck diferente. É legal assim, pela experiência, tá? Mas pela praticidade é melhor farmar todo mundo de Eubel e no Viano mesmo. Que aí você tem os mesmos recursos sempre. Então lá, eu comecei jogando. Usei a Lady Cosmos, busquei uma carta. Fronteira Psica. O deck também dela não é explosivo. Ela também, em um turno ali, ela faz um monte de combo. Ela joga devagarzinho também no começo. Isso te dá tempo, né? E todas as cartas que ela vai achar são traps, né? Lady Cosmos, peguei mais uma Fronteira Psica. Ginzo. Uma coisa, tenta também pegar essa carta aqui logo de começo, tá? E pronto. Ginzo em campo, a gente já travou as traps dele. Agora ela não tem menos muito o que fazer. Ele até tá ativando as cartas ali, pegando uns negócios. Ela tem essa mágica aqui que aparecer. Essa mágica pode te dar uma atrasada de vez em quando, mas... Enfim, é o fim do mundo. Ó, invoquei um bicho nível 4 aqui. Tenho dois nível 4. Faço o topia. Mas tá vendo que comprei na draw? Aqui, ó. Aí, se eu for só pra puxar essa carta e a carta não... Não... Já tá na mão já. Então é isso. A gente aumenta o bicho aqui. Vira o leão definitivo. Dá o efeito, traz aqui e pronto. Eu tenho um campo agora com as traps dele paradas com o caldo ginos. E com esse cara podendo negar qualquer monstro que ele tentava invocar pra fazer uma graça aqui. E eu vou invocando fronteira psica pra poder ir buscando cartas e ir diminuindo o deck. E assim, acelerando o farm. Tá vendo, ó? Tá aí. Ó, esse bicho é um bicho nojento. Parei o ataque dele. Lembrando, parei o ataque dele antes de tentar bater dano, tá? Senão ele vai bater de qualquer forma. Então eu só parei aqui. Nem pati os bichos dele, só deixei negar. Invoquei mais de um ginos. Tribute suma. E é isso. Esperando aqui agora. O próximo farm acaba. E pronto, ó. Foi cauterada ela. Ai, quem diria que é um deck link bravo. Ah, ainda usei essa carta aqui que quando ela destrói uma trap ali. Se você destruir uma trap... Essa carta tá ativa. Se você controlar um ginos e destrói qualquer carta. Se você destruir uma trap, os ginos podem ganhar ataque ou você negar algum monstro no campo, tá? Ah, eu só dei ataque neles aqui pra poder facilitar. E um ataque unido tá de bom tamanho já, porque você tem muito bicho em campo. E já passa dos 10 mil. E você só precisa dar 10 mil de dano, tá, gente? Não precisa dar 50 mil, não. Não vai mudar nada. De 10 mil pra 50 mil não muda nada. E é isso. Farmar. Bem legal. Cara, o vídeo tá longo, hein? Mas de qualquer forma, deixa eu mostrar aqui. O datamine tem bastante coisa. Então o vídeo de hoje vai ficar grande. Grande. Vamos lá. Datamine do Alinx Brasil aqui, tá? Bem, temos aqui uns sprites da Ghost Girl. Vitória, derrota. Temos o Akira Zeizen, que... Assim, não fiz minha pesquisa de casa direito, galera. Desculpa. Eu não lembro agora de cabeça se ele é o irmão dela. Ou se ele é o chefe dela para o qual ela trabalha. Ou se ele é os dois. Podem me corrigir do começo. Não, podem informar melhor nos comentários. Deixa eu deixar nos comentários com vocês. Tá aqui o bundle conjunto do Tofon Espacial Místico que vai chegar, né? Isso aqui é legal. Temos aqui as coisas da campanha que a gente falou pra vocês aí no vídeo de sábado, né? Que vai ter. A campanha do centésimo Delícia Lendário, que é a Ghost Kill. Mas eles estão valorizando o Kaiba, né? Que vai dar cópia, esse alternativo. E tá confirmado aqui. A versão do Blue Eyes que eles vão dar é aquele Blue Eyes lá do anime, né? Bem legal. Porque eu acho que só tem dois desses. Não tem o terceiro não, tá? Curiosamente, eles vão dar pacotes da primeira box do jogo. Sacanagem. A gente vai fazer da box mais atual, né? Que é a Deep Emultimo que vai ser lançada, né? Temos aqui os sleeves e os envelopes do... Tapetes, né? Que entraram na Thamai. Sleeves também. Essa sleeve tá maneira do Kaiba aqui. Tinha que ter um tapetão dela também. Enfim. Temos aqui skills adicionadas, tá? Temos muitas skills adicionadas. Algumas delas a gente já viu, tá? Vou passar aqui pra vocês. Boost avançado de compra. Pode ser ativado antes da compra normal. Essa aqui é a skill de Rush Duel, tá? É a skill que adiciona o Dragão Branco de olhos azuis de fora do seu deck ao seu deck, né? Eu já li ela, já falei dela pra vocês. E temos aqui a skill do Blue Eyes. Sabe o que é curioso? No jogo, eles não colocaram a skill do Blue Eyes aqui nas notificações, né? Bem bizarro isso, não ter falado a skill. Talvez vão dar a skill de uma forma diferente, não sei. Mas, enfim. Dimensão de olhos azuis. Vamos ler ela aqui de novo, porque agora ela vai estar com o texto certinho. Do Duel, se você tiver pelo menos nove monstros olhos azuis no seu deck no início do duelo, você poderá invocar o Dragão Branco de olhos azuis de educação normal, se oferecer tributo. E não poderá invocar monstros de pessoa especial, exceto monstros de luz do tipo dragão com níveis e monstros de ritual. Então não dá pra fazer Link nem Exceed. Triste. Além disso, o seguinte efeito pode ser usado na vez por duelo. Envie dois monstros olhos azuis, um da mão e um do deck, para o cemitério. Adicione um Dragão Branco de olhos azuis ou monstro que renasce do seu deck a sua mão e coloque polimerização de fora do seu deck na parte inferior do seu deck, tá? Se você ativou essa habilidade no turno 2 posterior, coloque também um Dragão Max do Caos e Forma do Caos no fundo do seu deck. Tá. Essa aqui é uma skill pra poder jogar com a Dragoa nova que vem na box, tá? E também, de alguma forma, às vezes, invocar o Dragão Max do Caos aí em alguns momentos, né? Vamos ter que ver na prática como é que é, né? Aqui temos a skill da Eubel que a gente leu, né? A Clock de Fusão já leu também. A skill do Custino Místico, né? Essa aqui é a dos Despertados Encantados. A gente falou dela também no último Datamine. A lenda dos heróis é aquela do Cruzádia. Fantasmas do Cyber Espaça, que já começam a ser as skills da Ghost Girl, né? Nesse duelo, adicione Alter Ghast e Breed Banshee ao seu deck adicional. Você pode usar esse efeito de espiritualização dos seus monstros Alter Ghast e o novo para a outra zona principal. Essa habilidade será aplicada e começar um duelo que atenda as seguintes condições. Todos os seus bichos são magos e você não tem cards e magia no deck. Ok, tá. Cura Secreta. Pode ser usado no turno 4 em diante da compra normal. Em vez de realizar sua compra normal, escape card do seu deck até escavar um monstro. Três cartas do máximo. Adicione o primeiro monstro escavado à sua mão e devolva os outros cards ao seu deck, tá? Depois, devolva uma carta à sua mão para o deck e aumente seus pontos de vida. Use o seu oponente pelo ataque do monstro que você adicionou à sua mão. Essa habilidade você poderá selecionar, se não puder ser usada. Se o deck contém pelo menos sete monstros Alter Ghast e a mesma quantidade de cards Armadilha Alter Ghast, tá? Se você tem sete monstros Alter Ghast, tem que ter sete armadilhas, oito. Oito armadilhas e por aí vai, tá? Emular-se rapidamente. Pode ser usado no turno 2 em diante. Durante um turno em que você ativou uma carta Armadilha, durante esse turno você pode definir e ativar Alter Ghast e emular. Delf, tá? Acredito que seja uma armadilha deles. Se você usar essa habilidade, você só poderia ativar uma carta de armadilha e invocar a aplicação especial um monstro, se você não está funcionando no turno, tá? Você vai ficar muito limitado, não gostei. Falsificação pessoal. Mas às vezes é o suficiente, tá? Mesmo limitado pra caramba é o suficiente. Falsificação pessoal. Pode ser usado se você tiver um monstro Link Alter Ghast e você usa uma de remuncia principal. Defina spot fim pessoal de fora do seu deck. Durante esse turno na carta baixada. Por essa habilidade não pode ser ativada, você não pode vocar monstro que vai ser o link. Tá. Aí você vai puxar aquela carta que foi dada no Mercador, né? Eu não entendi o rolê com essa carta ainda. Eu preciso entender o deck. Quando ele vier, a gente vai jogar e a gente vai descobrir como é que essa porcaria funciona. Preparação Alter Ghast. Pode ser usada antes da compra normal. Se você tiver três homens cartas Alter Ghast em seu deck, uma das cartas da compra normal do turno será uma armadilha Alter Ghast eletrola do seu deck. Ok. Tá bom. Tudo bem. Trabalho Alter Ghast pode ser usado antes da sua compra normal. Sempre que você suma de vida diminui em mil, devolva uma armadilha contínua Alter Ghast do seu deck. Do seu campo para o deck. Uma das suas cartas de compra normal se desustar. Tá bom. Não dá. Ah, essa aqui dá buff de ataque dos monstros Alter Ghast de acordo com as armadilhas que tem. Tá. E nós temos um monte de monstros aqui adicionados também, tá? Essas cartas aqui de baixo são todas as cartas que a Ghost Guild utilizam, tá? Esse aqui, inclusive, é o Link 4 que eu falei, tá? Ele é imune à destruição e ele pode bater mais de uma vez. Ele tributa e fica gigante. Ele é um bicho meio nojento. Por isso que eu falei que é bom. Se ela invocar ele, você nega ele lá quando tiver farmando, tá? Vamos usar as cartas aqui que foram adicionadas se tiveram a realidade alterada, tá? Conte, Sulta, Alter Ghast. Quando um monstro oponente é claro no ataque, se você controlar o Ghast, você pode... Maneiro. O texto não tá completo. Nós vamos ter que jogar no Google. Bora. Cadê? Uma hora carrega. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Tá. Você pode invocar esse cartas com as pessoas em sua mão. E se acontecer, nega o ataque, tá? Se esse cartas for invocado com as pessoas em sua mão, você pode escolher um cartas que eu faço por cima com o seu oponente de controlo. Nega os efeitos desse cartas enquanto ele e este monstro tiverem com a face por cima do campo. Tá bom. Ok. Tá. Quebra Zuzu. É um pêndulo, né? O seu efeito pêndulo é que uma vez escutuando, você pode escolher um cart na sua outra zona pêndulo. Até o final do turno, a escala do pêndulo deste cartas se torna o nível desse cartas na pêndulo. Além disso, você não pode invocar a versão especial, exceto o monstro pêndulo. Tá. Ele transforma o nível do bicho na sua escala. Então, se você tem um bicho de nível 10 com escala 1, a escala dele vira 10. Curioso. E seu efeito de monstro, a invocação pêndulo dos seus monstros não pode ser negada. Tá. Tá bom. Tá. Uma outra cartada TGS de vida aqui. Essa aqui é famosinha, se não me engano. É um multifalsificador. Não veio, né? Tá. Que teve só a raridade... Só foi só adicionada ao jogo. Tá. E ela não usa pelo visto, que não tá aqui embaixo. Bora. Se você tiver um cart de armadilha, você pode invocar ele da sua mão. Tá. Se ele é invocado com a sua especial, você pode invocar com a sua especial um outro Outer Guest do seu deck em modo de defesa. Ó, um louco. Isso aí ser ele, né? Você não pode invocar com a sua especial um turno em que a gente vai ser feita, exceto o monstro Outer Guest. Tá bom. É um bicho que dá volume de jogo, dá recurso no campo ali. Interessante. File Lover, Fail Lover, né? Do Outer Guest. Essa aqui é a carta que é citada lá em cima, né? Agora que eu entendi que o nome é Fail Lover. Tá. Se outro card que você controla... Se outro card que você controla for adicionado de cada oponente, você pode invocar com a sua especial Mala. Além disso, para ela ir lá, se tornando esse monstro também é considerado um monstro Outer Guest. Tá. Outro link que você tenha considerado Outer Guest. Tá bom. Cavaleira do Pesadelo, Encarnação Idler, né? É a Idler ficando marbolada ainda. Monstro de nível 9. Você... É... Monstro de nível 9 que você controla não pode ser doido por efeito de card. Ok. Só pode usar cada um seguinte efeito dela uma vez por tudo. Primeiro. Se a soma dos valores links do campo for oito ou mais, efeito rápido, você pode invocar esse card do caixa especial na sua mão. Ok. Se esse card for invocado com a sua especial, enquanto o seu oponente controla mais um monstro link que você, você pode enviar para o cemitério todos os monstros link no campo. Bicho nojento. É máquina? Não é fada. Droga. Última carta que nós temos aqui é o Exceed, Senhor Técnico Treinador Definitivo, né? É a evolução daquele bicho que a gente usa no deck de DDD, né? Inclusive postei recentemente no canal. Esse card não pode ser alvo de efeito. Ok. Se esse card tiver um monstro, Exceed com a matéria de Exceed, ele ganha esse efeito. É o Splatoon. Você pode tirar a matéria desse card e comprar um card. Revelho. Depois, se esse card era um monstro, causa o seu nome do seu oponente. Tá, é um rank up, mas você tem que gastar um recurso para fazer esse rank up. Estranho. E as outras cartas que nós temos aqui, a Ghost Guild está utilizando no portão lá. E você, enfim, não vai chegar agora para a gente? Então, para o vídeo não ficar maior ainda, vamos parar por aqui. Qualquer coisa pode entrar aqui no The Olympics Brasil e ler as demais cartitas, né? Enfim, galera. Esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vídeo um pouquinho logo, mas desculpa. Muita coisa para a gente falar aqui, né? E, enfim. Lembrando que a caixa, a gente vai trazer a análise dela direitinho amanhã. Eu vou fazer live nesse lugarzinho aqui. Depois do almoço, eu vou tirar um cochilo agora. Eu vou acordar, almoçar e abrir live. E a gente vai fazer a análise lá. Porque de tarde, porque de noite tem show de evanescência. É isso, então, galera. Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos. Clica no sininho. Tem dois de outro lado lá. E eu espero vocês, tanto na live de análise, quanto no vídeo amanhã também analisando. E também abrindo a box, né? Dia 25, 9 da noite. Espero vocês. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Eu não sei se eu pedi essas coisas, mas... Onde eu tô pedindo? Fui! Tenho que parar de gravar. Cansei. Cansei.